Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre uma música muito legal que eu gosto bastante, gostosa de escutar, da Rose. Ela é bem fácil para aprender francês, porque além de ela ser lenta, essa música em específico, que o título é La Liste, ela faz uma lista de coisas que ela quer fazer com o namorado, o amante, o marido, não sei, com uma pessoa especial para ela. Então, ela faz uma lista, então ela usa muitos verbos no infinitivo. Então, ela é uma música bem boa para aprender verbo. E se você está aprendendo francês, essa é uma cantora muito legal para você escutar as outras músicas também, porque ela fala devagarzinho e tal, a gente consegue acompanhar melhor. Vamos lá para ver o que a letra dessa música quer dizer. Então, já começa com as coisas da lista ali, o que é aller a um concerto. Então, ir a um concerto. Quando eles usam a palavra concerto, eles não estão se referindo a um concerto de música clássica, mas qualquer tipo de show. Quando você vai a um show, você vai falar que vai a um concerto. Pintar ou repintar o meu quarto de verde. Então, eu tenho o verbo pendre, que seria pintar, então o repindre, provavelmente porque o quarto já está pintado, então eu quero pintar de novo de alguma outra cor, que vai ser o verde. Boire de la vodka. Então, beber vodka, opa, essa frase aí é fácil de traduzir também. Mas, para os novatos em francês, tem ali uma coisinha que fica meio estranho, né? Que fica meio a mais. Quando a gente diz boire de la vodka, em português a gente diria direto beber vodka. Aí eu tenho ali as palavrinhas de e la, que são em francês os partitivos. Em francês, quando a gente não tem a quantidade do que a gente está se referindo, a gente precisa usar os partitivos. Então, eles aparecem bastante, bastante, bastante. E em situações onde em português a gente não colocaria nada. Tá? Então, eu tenho de la, que é o feminino. De é o partitivo masculino. E de é o partitivo plural. Então, eles vão aparecer sempre quando você não sabe a quantidade de alguma coisa, aí você põe um partitivo. Então, boire de la vodka, beber vodka, não sei quanto. Então, por isso o partitivo, de la. A IKEA é uma loja de imóveis famosíssima na Europa. É uma loja enorme e é um lugar, assim, bem casal mesmo, né? Lembrando que ali eles usaram a preposição CHE. Mas lá na primeira frase eles usaram a preposição A. Então, aller à un concert. Eles poderiam também ter colocado aller, à IKEA. Mas, normalmente, a preposição CHE, que a gente já viu, né? Se refere na casa de alguém. Quando a gente fala de algum lugar, assim, uma loja, uma loja que tem um nome, muitas vezes a gente pode usar CHE também, porque a própria loja normalmente vai se referir como CHE. A preposição CHE, ela dá essa ideia, assim, de um pouco mais aconchegante, como se você estivesse realmente indo na casa de alguém. Então, ela vai aparecer, sim, com alguns nomes de lojas, assim, pra parecer que é mais gostosinho, uma coisa mais próxima, mais íntima ali. Tá? Mas, senão, a gente poderia ter usado aller à IKEA. Então, mettre um decolleté, colocar um decote, louer um meublé, alugar um mobiliado, um apartamento mobiliado, provavelmente, e depois, o que ela diz? E puis, tu, massacrer. E depois, massacrar tudo. O que ela quer dizer? Que ela vai chegar com um machado quebrando todos os móveis do apartamento? Será? Hum, provavelmente não. Vocês vão perceber nessa música que ela faz listas, assim, de coisas bem simples, bem manais, e aí daqui a pouco tudo aquilo acaba. Eu acredito que ela tá querendo representar, mais ou menos esses altos e baixos da vida de casais e coisas. Ai, vamos, tá tudo bonitinho, juntinho, daqui a pouco, pá, briga. Mas aí, depois, pleurer pour un rien, acheter un chien, faire semblant d'avoir mal et mettre les voiles. Pleurer pour un rien, chorar por nada, chorar por um nada. A gente fala isso em português, né? Chorando por nada, então é isso que ela quer. Pleurer pour un rien, e depois, acheter un chien, comprar um cão, um cachorro, que também é uma coisa de casal, como comprar um cachorro antes de ter filho. Acheter un chien, e depois, faire semblant d'avoir mal. Faire semblant, em francês, quer dizer fazer de conta, fingir, tá? Então, fingir ter dor, avoir mal. Quando você tem dor em qualquer parte do corpo, você pode dizer, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la main, j'ai mal à la poitrine, por exemplo. Então, faire semblant d'avoir mal, fingir que está com dor, e mettre les voiles. Mettre les voiles é uma expressão em francês baseada no linguajar maritmo, né? Mettre les voiles quer dizer colocar as velas, tipo, içar as velas, ou seja, ir embora, fugir. Quando você está fugindo, é uma expressão, tá? Quando você está indo embora, tá? Vai lá colocar as velas, entrar no barco e... Pro meio do oceano. Não sabemos o que espera. On va mettre les voiles. Fumer beaucoup trop. Prendre le metro et te prendre en photo. Então, fumar muito. Quando eles usam ali, beaucoup trop, é meio que uma expressão que significa nossa, o pra caramba, fuma pra caramba. Normalmente, você só usa o beaucoup, né? Com um verbo. Fumer beaucoup. Eu fiz um vídeo sobre isso também, se você tem pouca dificuldade para saber a diferença entre beaucoup, très, trop, você pode clicar no cartão aqui em cima, que eu tenho um vídeo especial falando só sobre isso. Tá, mas quando eles usam beaucoup trop, isso não é uma coisa, digamos assim, da norma do francês. Você usa trop, fumer trop, ou fumer beaucoup. Trop significa demais. Mas quando você coloca os dois juntos, vira uma expressão que dá nesse sentido, fumar pra caramba. Bocut trop é demais mesmo, sabe? Então, fumer beaucoup trop, prendre le metro, então pegar o metro e depois te prendre en photo. Então, te pegar numa foto, né? Ou seja, tirar uma foto. Tá? Você pode usar essa formação da frase em francês, te prendre en photo. Je vais te prendre en photo. Quer dizer, eu vou tirar uma foto sua. Jeter tout par la fenêtre. T'aimer de tout mon être. Je ne suis bonne avec ça. Est-ce que ça te déçoa? Hum... Então, jeter tout par la fenêtre. Jogar tudo pela janela. Ou seja, abandonar tudo. A gente pode falar isso também em português. Ah, jogou pela janela. Pode? Acho que pode falar isso em português também, quando você abandona alguma coisa. Então, opa, lá temos aos e baixos. Aqui temos mais um baixo. Então, jogar tudo pela janela. Mas aí depois, diretamente, temer de tout mon être. Te amar de todo o meu ser. Je ne suis bonne avec ça. Opa, essa frase é interessante porque é um mecanismo um pouquinho diferente que o francês usa pra dizer Eu só sei fazer isso. Eu só sou boa nisso. Quando a gente tem o ne e o que juntos em francês, aí não é uma negação. Normalmente, o ne vai indicar uma negação, mas ali, quando ele está com o que, significa só isso. Então, je ne suis bonne avec ça. Eu só sou boa nisso. Est-ce que ça te déçoit? Isso te decepciona? Lembrando que o est-ce que, ali não tem uma tradução, assim, direta. O est-ce que, simplesmente indica uma pergunta em francês. Então, est-ce que, a gente não precisa traduzir, tá? Sei que vem uma pergunta. Ça te déçoit. Isso te decepciona? Est-ce que ça te déçoit? Je n'ai rien trouvé de mieux à faire. Et ça peut paraître bien ordinaire, mais c'est la liste de choses que je veux faire avec toi. Então, je n'ai rien trouvé de mieux à faire. Não encontrei nada melhor para fazer. Et ça peut paraître bien ordinaire. Isso parece algo ordinário, comum. Não, isso pode ser comum, mas é a lista das coisas que eu quero fazer com você. Mas c'est la liste de choses que je veux faire avec toi. Te faire mourir de rir, aspirer de soupir. Então, te fazer morrer de rir, e aí, aspirer, então, aspirar, respirar o seu suspiro. Então, quando você está conversando com a pessoa bem de pertinho, você está respirando, no momento que ela está suspirando, você aspira o suspiro dela. É isso que ela quer dizer. Aspirer de soupir, mão fermer tous les jours. écrir de mots d'amour. Então, mão fermer, quando você fica dentro de casa, dentro de algum lugar, sem sair, você pode usar esse verbo em francês. Mão fermer, então, ficar fechado, nem ficar fechado o dia inteiro. Mão fermer tous les jours, durante todo o dia. Écrir de mots d'amour. Escrever palavras de amor. Écrir de mots d'amour. Barre mon café noir. Então, beber o meu cafézinho preto. Me lever en retard. Levantar atrasado ou atrasada. Então, me lever, porque sou eu, né, que vou me levantar. Me lever en retard. Pleurer sur un trottoir. Pleurer sur un trottoir. Então, pra entender essa frase aí, que é, de novo, a frase que vai quebrar ali, a harmonia pota, no baixo da música. No baixo da música não, mas da relação ali, num dos problemas. Que é, chorar na calçada. Pleurer sur un trottoir. Então, imagina, você, com a pessoa amada, indo naquela festa, muito esperada, há muito tempo. Você vai lá e se arruma. Nossa, que beleza, essa festa vai bombar. vamos lembrar até daqui anos e anos e anos. Aí você chega lá e logo no começo da festa, tem uma coisa que você não gosta, você vai conversar com a pessoa, dá uma briga, você fica louco de raiva, louca de raiva, e vai embora. Mas no momento que você sai da festa, você tá tão triste, tão desesperado, você não sabe o que fazer, você senta na calçada e chora, no meio da rua. Isso é a cena aquela mais, assim, da pessoa mais perdida, apaixonada, mas com raiva. enfim, vamos parar aqui de intensificar a situação. Mas é isso que quer dizer, então, pleurer sur un trottoir. Tá? É uma situação que apaixonados e apaixonadas acabam vivendo do céu do altar, de pleurer sur un trottoir. E aí, me serrer sur ton coeur. É legal esse me serrer porque significa me apertar no seu coração. Ou seja, dá um abraço, assim, pertinho do coração, né? Me serrer sur ton coeur. Muitas vezes, os franceses vão usar essa palavra serrer quando você está se referindo a um abraço. Je veux te serrer dans mes bras. Tá? Eu quero te apertar nos meus braços. Quero te dar um abraço, tá? Me serrer. Pardonner tes errares. Então, perdoar os seus erros. Jouer de la guitare. Então, tocar violão. Dancer sur un comptoir. Então, un comptoir é um balcão. Então, sabe quando você vai na festa, a festa está bombando a pessoa mais bêbada. O que ela faz? Ela sobe em cima do balcão e vai dançar. Então, é essa cena que você vê danser sur un comptoir. Remplir un cadiz. Un cadiz é o que a gente chama de carrinho, um carrinho de supermercado. Ele tem um nome especial e ele se chama un cadiz. Opa! Então, encher um carrinho de mercado, fazer aquela confrona esperta, só besteira, né? Então, remplir, arrancar de e aí depois avoir un petit fille, que já é muito mais sério, né? Ter uma garotinha. Avoir un petit fille. Lembrando que petit fille pode ser neta também, mas quando é neta, aí vai ter um tiré, um tracinho de união. Un petit fille é uma neta, mas un petit fille é uma garotinha, tá? Passer mão per mi. Então, passar o meu a minha permissão para dirigir, ou seja, tirar a carteira de motorista, né? Em francês, a gente vai dizer que é a permissão para dirigir, então, le permis de conduir. Então, te beijar por tudo, partout, significa por tudo, embrasser, quando você vai beijar alguém. Então, se amar, quando a gente estiver bêbado, não exatamente bêbado, né? Porque sul significa, é uma palavra um pouco mais rebuscada, tipo, ébrio, tá? Sul é ébrio, mas se você quiser dizer bêbado mesmo em francês, você vai dizer bourré, tá? C'est-ce que vous avez bourré, mas não é assim tão bonito, então vamos dizer c'est-ce que vous avez quand on est sous. Regardez les infos et fumer toujours trop. Então, assistir as notícias, tá? Les infos vai ser o noticiário. Et fumer toujours trop. Então, lembra que ela tinha falado lá no começo fumer beaucoup trop, né? Fumar demais. E aqui, ela continua e fumar sempre demais. Éveiller te soupçon, te demande pardon e te traiter de con. Éveiller é despertar. Suspçon, então são suspeitas. Então, alguma situação lá, ela vai despertar algumas suspeitas nele. Éveiller te soupçon e te demande pardon. Então, e te pedir perdão, te demande pardon. Mas aí, depois, lá, te traiter de con. traiter seria como quando você vai chamar alguém de alguma coisa, você pode dizer ah, me tratou disso. e te chamar de idiota. Con, em francês, é um idiota. Te traiter de con. Te chamar de idiota. E lá, no finalzinho, avoir un peu de splin. Splin é uma palavra que eu nunca vi ninguém usando, tá? É uma palavra um pouco mais literária que significa uma tristeza, sabe? Uma melancolia, sabe? Quando você dá aquela sensação ruim, meio sem motivo. Isso é o splin. Então, ter um pouco de splin. Depois disso, o que ela vai fazer? Escutar Janis Joplin. Écute Janis Joplin. Então, tu ver dormir, tu regardes dormir, me regardes guérir, me ver curar. A palavra guérir significa curar para alguma doença, qualquer, é a cura mesmo, de alguma coisa. Vai ser la guérison, guérir. Então, é o verbo quando a gente se cura. Faire du vélo a deux, c'est dire qu'on est heureux e merder les envies. Então, fazer, faire du vélo é andar de bicicleta. Quando a gente usa, quando a gente está falando de um esporte, muitas vezes a gente vai usar o verbo faire para fazer esse esporte. Então, fazer ciclismo, Faire du vélo c'est dire qu'on est heureux. Então, nos dizer que a gente é feliz, c'est dire qu'on est heureux, feliz. E a última frase que eu acho muito engraçada, realmente ela traz palavras nessa música de romance, mas não é só romance. A última coisa que ela fala é émerder les envies. Émerder les envies. Então, émerder é uma gíria, tá? Normalmente o verbo seria enervé, que seria irritar, mas se você está utilizando émerder, pode ver que tem a palavra merda junto, que é meio você vai encher essa pessoa de merda, que é a ideia visual que você está dando, mas significa irritar. Você pode falar te me merda, je te merda. Ah, mas isso é uma coisa já bem mais coloquial, não vou usar em qualquer lugar, que significa irritar e envies são os invejosos. Ah, então vamos irritar os invejosos. Émerder les envies. Eu espero que vocês tenham gostado, eu acho as canções da Rose assim ótimas, tanto para vocabulário que ela traz umas músicas românticas, mas pode ver que o vocabulário não é assim, então água com açúcar é bem legal para aprender. Eu gostaria bastante que você desse um like nesse vídeo se você assistiu até aqui, quer dizer que você deve estar gostando e eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Coctail F. Um beijão para vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!